Fala galera, beleza? Galera, eu vim trazer um vídeo diferente hoje pra vocês. O que que é? Eu não quero retirar skin, eu quero que você escolha a skin que o TJ vai ter no inventário dele. Então eu tô no site aqui, Beat Skins, então eu tô com 100 dolinhos aqui pra tá retirando skins pra mim. Belezinha? O que que você tem que fazer? Você vai escolher a skin que o TJ vai retirar, até 100 dolinhos. Vai clicar aqui nessa correntinha, nessas duas bolinhas aqui que parece uma corrente. Você vai clicar, o site vai redirecionar ao link onde é o ID da skin. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar. No comentário desse vídeo aqui, vocês vão tá colocando a skin que o TJ tem que retirar. Vou olhar todos os comentários, a skin que eu agradar, você vai tá recebendo uma skin de dois bolinhos, viu galerinha? Então, o comentário que eu selecionar, vai tá recebendo uma skin de dois bolinhos, viu belezinha? Tá, vou selecionar, vou entrar em contato com ela e vou tá mandando a skin. Beleza? Você vai selecionar o link, vai colar nos comentários desse vídeo aqui, onde eu vou tá selecionando o seu comentário que vai tá recebendo essa skin de dois bolinhos. Belezinha, galera? Então, o que vocês tem que fazer? É comentar nesse vídeo aqui, a skin que o TJ vai ter de retirar. Belezinha? Então, de zero, de zero não, né? De zero, um centavos a cem dolinhas, você vai escolher o que o TJ vai retirar. Pode ser faca, AK, AW, M4, Desert Eagle, qualquer skin. Se for um skin barato, exemplo, de 50 dólares pra baixo, eu selecionar a sua, exemplo, selecionei essa faca aqui. É a sua, você vai receber a skin de dois bolinhos. E um outro também, que mandou outro abaixo de 50, eu selecionar também, esse também vai receber um skin de dois bolinhos. Belezinha, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, curtem, compartilham e deixem seu comentário aí de qual skin o TJ deve retirar. Belezinha? Um abraço, fui. Fala, galera, beleza? Desta vez um vídeo pro canal e desta vez é nóis. E aí, vamos lá. Fala, 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 fala.